A partir desse segundo, vamos escolher a terra do milhão sanguando PT, Mica, Lua, Lua, todos vocês saludo Aqui tem muita gente, lá fora o fundo caiu Se não for, estou aqui, mas na luta cabe tudo Espera, sim, mas tem tudo comigo e grita de fé E esses quatro caminhos, Pernambuco pode até E mais longe do que foi, fica melhor do que é Porque uma mulher de fé, na campanha a gente arrasa O Tucano é o Corpo Pinto, na ponta é uma para arrasa E uma corpinho do ar, tanto moral na casa